Olá, meus queridos! Tudo bem? Bem-vindos à Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe. E hoje eu vou compartilhar com vocês bolo de festa simples, com massa pronta de mercado. Fica uma delícia e vale muito a pena você fazer aí em sua casa para comemorar aquele momento especial. Mas antes, para você que está chegando agora e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo e compartilhe meus vídeos à vontade. Aqui na bacia eu vou colocar uma mistura pronta de bolo. Eu vou usar essa mistura pronta aqui da Apt Festa. Eu vou colocar todos os ingredientes que pedem aqui. E vou mostrar para vocês quais os ingredientes que eu irei acrescentar. Na embalagem pede três ovos. Eu vou colocar um por um, porque eu gosto de tirar a película da gema e não corre o risco de você colocar ovo que possa estar estragado, misturado com ovo que está bom. Na embalagem pedem três colheres de sopa de margarina. Eu vou colocar três colheres generosa, porque a gente vai aumentar um pouco essa massa. Coloquei as três colheres de sopa de margarina. Se você quiser estar usando manteiga também, fique à vontade. Lembrando que o meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Se a sua farinha de trigo já tiver fermento, não tem problema. Essa farinha de trigo está peneirada. E vou acrescentar uma colher de sopa mal cheia de fermento em pó químico para bolo. Na descrição da embalagem pede 120 ml de leite. Aqui eu reservei 200 ml de leite. Vou colocar aos poucos, de acordo com o que a massa irá precisar. Se você tiver dúvida de 2 ml, você pode estar colocando uma xícara de leite. Mas vai colocando aos poucos. Agora eu vou usar o auxílio de uma batedeira. Você pode estar batendo à mão também. Massa batida. Olha a textura da massa. Bem homogênea. Agora eu vou levar essa massa para a forma. Aqui eu tenho uma forma untada, medindo 20 por 30. Eu vou fazer, vou usar duas formas dessa, eu vou fazer dois bolos. O outro bolo não preciso mostrar para vocês, porque vai ser do mesmo jeito que eu fiz a primeira massa. Agora eu vou despejar a massa e vou levar para assar e estará pronta quando você enfiar um palito e o palito sair limpo. Os bolos já estão assados. Agora eu vou deixar esfriar para poder montar, rechear e decorar o bolo. O nosso bolo já está frio. Eu vou virar esse bolo aqui nesse prato aqui, laminado de papelão. Você vire e coloque o bolo a seu gosto aí. Se você tiver um refratário bacana, você pode colocar. Agora eu vou virar esse bolo aqui. Virei o bolo. O bolo está bem fofinho, ficou com uma altura ótima. Agora eu vou cortar esse bolo ao meio. Vou usar uma faca grande de serrinha e vou cortar o bolo. Cortei o bolo, agora eu vou tirar essa parte de cima. O bolo fica bem firme a massa, ó meus queridos. Fica super firme. Agora eu vou umedecer esse bolo. Eu gosto de bolo bem molhadinho. Aqui eu tenho uma mistura de leite condensado com leite. Eu vou umedecer esse bolo. Bolo úmido. Agora eu vou colocar esse recheio aqui de chocolate. Esse recheio eu vou deixar a receitinha completa no link, todo passo a passo na descrição do vídeo. Olha que recheio cremoso. Agora eu vou colocar o recheio e vou espalhar por todo o bolo. Coloquei o recheio de chocolate, né? O nosso recheio de brigadeiro. Agora eu vou colocar a outra parte do bolo pra cobrir essa parte do brigadeiro. Coloquei a outra parte. Agora eu vou umedecer por cima dessa parte que eu cobri do bolo. Eu vou colocar esse recheio aqui de morango. Tem pedacinhos de morango. Gente, esse recheio é maravilhoso. Olha que cremosidade. Eu vou espalhar esse recheio nessa parte da massa do bolo. Coloquei o recheio. Eu vou deixar a receita desse recheio no link na descrição do vídeo pra você estar indo lá acompanhar todo o passo a passo do modo de preparo desse recheio de morango. Agora aqui por cima eu vou colocar outra camada de bolo. Por quê? Por isso que eu fiz dois bolos. Porque eu ia dividir. Agora a outra camada eu vou dividir em dois pra colocar outro recheio de chocolate. Coloquei a outra metade do bolo. Agora eu vou umedecer o bolo. Agora eu vou finalizar com o restante do recheio de brigadeiro. Coloquei o nosso recheio de brigadeiro. Agora eu vou colocar a nossa última parte aqui em cima. Eu vou colocar a parte que fica no fundo da nossa forma. Pra poder ficar bem retinha. É essa parte aqui do fundo que eu falo. Agora eu vou umedecer. Agora pra cobrir esse bolo, fazer uma decoraçãozinha simples, eu vou fazer um merengue. Que eu vou deixar também o link de como preparar o merengue na descrição do vídeo. Coloquei o merengue por cima. Não mostrei colocando o merengue pra poder o vídeo não ficar muito grande. Ficou uma decoração simples. Eu fiz um detalhe na cor verde. Se você tem a habilidade de trabalhar com o bico, de fazer decoração com o bico, fique à vontade. Meus queridos, olha o quanto ficou recheado o nosso bolo. Pense numa delícia. Ficou maravilhoso esse bolo. Agora eu vou provar, né, meus queridos? Essa é a melhor hora. Eu já provei. Está delicioso. E vou comer mais um pedacinho aqui. Delicioso, divino. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.